Tudo tem um início, uma fase de transição, um momento onde cada mudança é significativa para criar novas histórias. E para cada nova história, uma nova origem. Origem é a linha de empreendimentos da Mitre que prioriza ainda mais a qualidade de vida dos seus clientes. Suas áreas de lazer são entregues completas e com muito bom gosto. Os empreendimentos contam com muita segurança, sustentabilidade e com toda a mobilidade ao seu redor. Suas plantas modernas e inteligentes são um espaço ideal para você e sua família. E são tantas penhas. Tem a penha das tradicionais missas de domingo. Tem a penha das centenárias escolas. Tem a penha das lojas e do shopping. Tem a penha do metrô, que te deixa perto de tudo. Com certeza, a penha é um dos melhores bairros da Zona Leste. Um lugar privilegiado. A poucos metros do metrô Penha, que vai ter a expansão para a Linha Verde, com ligação direta para a Avenida Paulista. Um lugar especial, em frente de um parque arborizado fantástico. A poucos metros da Radial Leste e também da Marginal Tietê. Um lugar repleto de serviços, bons hospitais, supermercados, farmácias. Um lugar perfeito para se morar na Zona Leste. Desenvolvido por profissionais renomados. Para quem valoriza morar com design e bom gosto. Esse é o começo da sua nova história. O Origem Penha tem unidades de 45 a 49 metros quadrados. De dois dormitórios. Com apartamentos que têm bastante flexibilidade de uso e planta. Onde você tem um terraço maravilhoso integrado a um estar. Então a gente tem uma vista muito bacana a partir deles. Suas áreas comuns são amplas e bem dimensionadas. Um convite ao convívio e bem-estar. Nós desenvolvemos as áreas comuns do empreendimento origem. Um conceito bem contemporâneo, sem deixar de ser sofisticado. Os ambientes foram pensados de uma forma bastante flexível. Trazendo a diversão, a celebração para esses espaços de áreas comuns. Então o espaço do salão de festas, o gourmet. A integração desses espaços. Espaços também de conexão como o call work, jogos. Nas áreas externas do Origem Penha, a gente quis trazer toda a vegetação para dentro do nosso empreendimento. Então a gente deixou uma área separada para a horta, integrada à churrasqueira, com forno de pizza. Uma área de play para as crianças brincarem. Uma área de pet place com toda a vegetação no entorno. E uma super piscina, com piscina infantil, área de solário, que abraça o nosso empreendimento. O Origem Penha possui um setor dedicado aos estúdios. Com suas plantas funcionais de 25 metros quadrados, ele possui uma entrada independente. Um lazer exclusivo, com lavanderia, fitness, co-working e espaço gourmet com churrasqueira. Celebra suas novas conquistas e suas origens no apartamento ideal para sua história. Origem Penha. O Origem Penha.